Esse é um caso de descolamento de retina crônico inferior, que após a retirada do PVR e colocação do perfluor, a gente notou que um descolamento persistia na região inferior. Então, aqui a gente preencheu de perfluor e notou que na região periférica inferior persistia um descolamento de retina com a retina encurtada. E a dica nesse momento é fazer a retinectomia inferior, já programando o local da incisão relaxante radial. Aqui eu optei por fazer laser na transição entre a retina colada e descolada, que vai ficar bem na margem da minha retinectomia. Eu realizo, então, a endocauterização periférica para evitar sangramentos. Eu começo a retinectomia através da incisão relaxante, completando ela nos 180 graus inferiores. Outra dica importante nessa cirurgia é remover toda a retina periférica sob dentação na área da retinectomia para evitar complicações no pós-operatório. Realizando, então, a troca fluido-gasosa e colocado óleo de silicone. E aí Eu vou falar